Mas ajuda para esse mundo estar no interior do feminino. Porque o amor e a beleza podem mudar o mundo. E a terceira pergunta para o nosso programa nesses dois dias é o desequilíbrio nos negócios. Nós temos que olhar nas raízes kármicas dos nossos pais. Porque nós repetimos esse programa. Sim, é interessante.